O Brasil está vivendo um momento crucial na sua história, momento de intensa polarização política. As forças derrotadas em quatro sucessivas eleições presidenciais decidiram apelar para o golpe. Querem, a todo custo, impedir que a presidenta Dilma governe e que aplique o programa vitorioso nas urnas. Atacam as conquistas democráticas e a economia nacional, que querem ver nas mãos do capital financeiro internacional. Ameaçam liquidar a democracia e violar a Constituição. Nesta polarização, não há meio termo. As forças progressistas sairão às ruas no dia 13 de março para defender o mandato da presidenta Dilma Rousseff e as conquistas democráticas, patrióticas e populares. Estamos convictos de que não haverá democracia. Não haverá mais a Petrobras como expressão da pujança da economia nacional. Não haverá conquistas trabalhistas e direitos para o povo sem a continuidade do mandato da presidenta Dilma legitimamente conquistado nas urnas nas eleições presidenciais do ano passado. Por isso, no dia 13, todos às ruas, em defesa da democracia e do mandato da presidenta Dilma Rousseff, em defesa da Petrobras, pelos direitos dos trabalhadores e pela reforma política democrática. O que é 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 o que é. Amém.